Passarinho Cantador Distante da sua amada, sem direito de voar Você canta de saudade porque não sabe chorar Passarinho Cantador, seresteiro do sertão Qual o mal que você fez, passarinho Pra viver nesta prisão Uma gaiola de ouro fizeram pra te prender Mas todo ouro do mundo vale menos que você Se a humanidade entendesse a linguagem dos passarinhos Não matavam, não prendiam, não destruíam seus ninhos Passarinho Cantador, seresteiro do sertão Qual o mal que você fez, passarinho Pra viver nesta prisão Eu daria a minha vida pra te ver em verdade Voando livre no espaço, cantando a felicidade Vou gritar ao mundo inteiro, não maltrate os passarinhos São cantos que vem do céu com amor e com carinho Passarinho Passarinho Cantador, seresteiro do sertão Qual o mal que você fez, passarinho Pra viver nesta prisão Pra viver nesta prisão Passarinho Cantador, seresteiro do sertão Passarinho Cantador, seresteiro do sertão Carinho Cantador, seresteiro do sertão Obrigado.